Olá, então tínhamos definido que para o teste de estocar com a armação de clave de Fado Gd. Isso implica, já fizemos as contas, já falamos como isso dava, Mi e a relativa menor. Relativa menor de Mi maior, lembras-te que é descer uma terceira menor abaixo, descer uma terceira menor. Mi, Ré suxenido, Do suxenido. Do suxenido menor, Mi maior e Do suxenido menor. O que vais ter que fazer para isso tudo? Vai ter que fazer em Mi maior, escala, em 3 oitavas, arrapejo, em 3 oitavas, acordo em 2 posições. Doce senido menor, vai ter que fazer escala, em 3 oitavas, desculpa, em 2 oitavas. Porque não podemos esquecer que enquanto o Mi dá para vir por aqui, 1 oitava, 2, 3 oitavas, no doce senido não dá. Dá para fazer doce senido, doce senido, e depois aqui, esse doce senido, aqui já não dá. Tenho aqui um Si, as guitarras têm um Dó, mas o doce senido nenhuma tem, das clássicas, não é? Vamos só ter este doce senido, portanto, vai fazer de 2 oitavas em doce senido. Portanto, doce senido menor tens, menor natural e menor harmónica. Ok? As escala são 2, na verdade. Depois tens o arrapejo, em 2 oitavas de meio, e depois tens o acorde, em 2 posições. Para além disto, tens de fazer uma sequência de acordes, que tínhamos, tinha de falar, que tinhas de fazer 1º, 4º, 5º, 1º. Já com impressões como aqui isso funcionava, escolhes tu se queres fazer a maior, portanto, do Mi maior ou do doce senido menor. Portanto, se fizeres Mi maior, 1º grado da escala, Mi maior, 1º quarto, 1º grado da escala, 1º grado da escala, 4º grado da escala, Lá maior, 5º grado da escala, Si de sétima, ou se fazer o 5º, ou se fazer o 5º, ou se fazer o 5º, 1º sétima aqui, aqui é. 1º. Se fizeres em Dó sustenido menor, fazes 1º, 4º e 5º também, só que o 5º é maior e não é menor, portanto, 1º grado da escala, Dó sustenido menor, 4º grado da escala, Dó sustenido menor, Sol sustenido com sétima, Dó sustenido menor. Isto é uma maneira de fazer mais simples, com barras e isso, pronto. Mas, talvez seja mais fácil para ti fazeres Lá maior, mas fica ao teu critério, ok? Tu é que escolhes. Bom, então, escala de Mi maior, o que é que é importante? Que tenhas os dedos alinhados pela casa, sempre, mesmo que não esteja a tocar, ou seja, tu é aqui o D2, o D4 também, mesmo que não esteja a tocar, ele está alinhado com a casa, aqui. Ó, tu já vês? O D4 está alinhado com este, não é nada disto, aqui não. Aqui mudou a posição, ok? E os dedos, aqui sou, os dedos alinhados com a corda onde estás. Ou seja, estou a tocar na corda 1, todos os dedos, mesmo os que não tocam, estão alinhados com a corda 1. Bom, deixa de posição, estes estão aqui alinhados. Atenção à curvatura do dedo, não dobrar mais os dedos. Descer. Estão tudo alinhados com a corda 2. Estão tudo alinhados com a corda 3. Estão tudo alinhados com a corda 4. Aí fora. Mão direito é extremamente importante. Tocar alternado, ok? Sem haver repetições de dedos e quer que faças apoiado. Pronto, isso já estás a par. Como é que eu sugiro que estudos? Normalmente, para subir a velocidade, eu digo-te para ir subindo gradualmente com o metrónomo, se for uma gravação, ir subindo gradualmente com a gravação. Sugiro-te de outra forma desta vez. Sugiro-te que faças assim. Pões uma velocidade, imagina, pões tipo 45, por exemplo. O metrónomo 45 fixo. Só que tu vais alterar. Começas a colcheia, depois de saber bem as coisas, não é? Colcheia, depois tercina, depois semicolcheia. Portanto, dessa forma, não é a velocidade que fica mais rápida, a pulsação, mas fica ao ritmo. Por isso é que eu gosto de tocar cada vez mais rápido. Vamos a experimentar. Vamos a colcheia. Três. 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 e fica cada vez mais rápido, mas sempre a mesma posição, semicolcheias. Em relação ao europejo, lembro-lhe que quero indicador meio de anelar nas cordas agudas e polegar nas cordas graves. Como é que eu penso? Eu penso que sempre ponho o acorde, só que vou começar com o 2 e o 1 só, Mi maior, não é? Então, tá. Pouso estes dedos, polegar, 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 indicador médio e anelar. Indicador médio e anelar, os dedos estão fixos, ou seja, não largo os outros enquanto toco, ou seja, toco o indicador, mas não largo os outros. Só toco o médio e é só aí que eu largo o médio. Só quando toco o anelar é que vou largar o anelar. Depois venho para aqui, faço o sol senido, em vez de ser aqui, vai ser aqui. Faço uma pequena barra. Si, Mi. Aqui, posso fazer P e M ou I M também. Mas aqui tem que, obrigatoriamente, cair em anelar na mão direita. Depois montas outra vez do acorde. Conclusão. Pode estudar da mesma forma, com as freias. Põe fora, depois trocemos. Em relação ao doce senido menor. Então, é a mesma coisa aqui, não é? A mesma direção, só que veste começando ao doce senido e não me unir. Aqui. Atenção que aqui, em vez de subir-se com o I, faz um, três, quatro aqui já. Aqui um, três, quatro. Um, três, suba. Depois volta para trás. Quatro, três, um. Mesma história com as freias. Colceias. Crescinas. Subir colceias por fora. Depois, a menor harmónica. O que é que vais ter que subir? O sétimo grado da escala. Doce senido é o oitavo grado da escala. E primeiro, não é? Do sétimo é o Si. Só que vai ter que ser um Si subido. Vai ser um Si sustenido. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? E subo com este. Está aqui o Si sustenido. Na verdade, na prática é um Dó. Mas, teoricamente, chama-se mesmo o Si sustenido. Um. E aqui, suco um. Direto para aqui. E dois. Um. Um. Deixo. O dedo eu mantenho na corda apesar de estar sem fazer força. Quando são um mudo de posição. A mesma história. Colcheia. Piscinas. E aí, por aí fora. Em relação ao arpejo. Bom. O arpejo, tens várias maneiras de o fazer. Mas eu sugiro-te o seguinte. Então, pois usas o polegar também. Vais usar o polegar indicamento lá nas cordas agudas. Mede-se aqui. 4, 2, 1. Dó, sus, nido. Mi, sol, sus, nido. Então, quais são as notas? Mi, dó. Mi, dó. Mi, dó. Dó, sus, nido. Mi, sol, sus, nido. Dó, mi, sol. Depois aqui, já tenho o Dó, sus, nido com o 3. O Mi está na corda solta. E. Su com o D3. Para este Sol aqui. Na corda 2. E. E faço o Dó, sus, nido com o D4. Desço com o 3. Salmo na direita. Polegar, polegar. Polegar. Mi, ca, la, 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 la. Ok? A mesma história. Colosseias. Tres sinas. Em relação aos acordes. Pronto. Pronto. Duas posições, não é? Já tinha sem nem haver isso. Contudo, explico-te outra vez. Estou-me a guiar pelas cordas graves. Doce sinas. O que eu estou aqui a fazer, basicamente, é a fórmula de Lá menor. Lá menor. Lá na quinta corda. Se eu subir uma casa e meter uma barra, eu tenho Lá sonido. Lá sonido menor. Si menor. Doce. Dó menor. Dó sonido menor. Aqui. Estou-me a guiar pela sexta corda. Tenho aqui o Dó sonido. Estou basicamente com o acorde de Mi menor. Três e quatro. Vou subindo. Fá sonido. Fá menor. Fá subido menor. Sol menor. Vou lá. Chego até o Dó sonido menor. Portanto. Dois tempos por acorde. Bom trabalho.